Alguns médicos já admitem que mais de 60% da cura está em nossa cabeça, ou seja, em nossa mente. O que o seu corpo está somatizando com suas emoções hoje, que em um futuro próximo pode surgir como uma doença em seu corpo? Toda emoção forte e latente que não for trabalhada vai lhe trazer alguma somatização. Diga onde dói e eu lhe direi porquê.